Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de matemática para o sétimo ano. Já vamos colocar a apresentação na tela, eu já me apresento e aí a gente já começa a nossa aula. Essa nossa aula que vai ter, vai ser uma continuidade da aula anterior a essa, tá bom? Então vamos colocar aqui na tela para a gente ver, olha só, essa é a aula de número 6, tá bom? Eu sou o professor Iago Ramos, sou professor de matemática, a melhor matéria do mundo. Sou professor da escola municipal Faustino Dias Lima e eu estou aqui vestindo uma camisa preta, por cima eu tenho um jaleco branco, minha pele é branca, meu cabelo é preto e atrás da minha pessoa o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, a nossa queridíssima princesa do sertão. Bom, o que é que a gente vai aprender nessa aula? A gente vai resolver problemas que envolvem cálculo de porcentagem. Porcentagem, você já ouviu falar disso, né? Você já viu isso estampado nas vitrines de lojas, de calçados, de roupas, isso é muito importante, né? E a gente vai aprender isso ainda falando do tema que a gente já começou na aula anterior, na aula de número 5. Eu transmiti esse vídeo para você, tá bom? Não vou transmitir nessa aula de novo. E a gente viu nesse vídeo uma situação de pessoas negras no mercado de trabalho, né? Mercado de trabalho nós estamos falando de emprego, de oportunidade de emprego, né? Bom, e é isso, né? Vale de novo falar que nós somos um independente da cor da nossa pele. Todos nós somos seres humanos, certo? Com direitos e deveres. E é isso aí, tá bom? Essa aula de hoje também vai nos ajudar a gente ir um pouco mais fundo, né? Na compreensão, em entender essa coisa do racismo, como funciona, né? Como tem funcionado de uma forma tão ruim. Na nossa sociedade, em Feira de Santana, Bahia, Brasil, mundo, né? O racismo está, infelizmente, ainda em todos os lugares, tá bom? Então, o que a gente fez na aula anterior? Na aula anterior, a gente começou a refletir, né? A pensar sobre racismo. A gente viu que é importante, né? Os dados estatísticos, assim como os gráficos, são muito importantes em nosso dia a dia, em situações do nosso cotidiano. E a gente viu também como é que as pessoas negras estão sendo colocadas nesse mercado de trabalho com dados aí trazidos do ano de 2019, que nem é tão longe assim de 2021. Beleza? Então, vamos lá. Seguindo. Olha o gráfico da aula anterior a essa. Você lembra desse gráfico aí? Esse gráfico traz informações de distribuição de pessoas brancas e negras por profissões, né? Dentro das oportunidades de emprego. A partezinha verde do gráfico significa pessoas brancas. A partezinha preta do gráfico significa pessoas negras. Esse gráfico você pode acessar nesse site aqui, tá? com esse link que foi colocado na descrição da aula anterior, certo? Mas, estará também na descrição dessa aula aqui. Belezinha? Então, vamos lá. Isso a gente viu na aula passada, certo? Então, o que é que a gente vai trazer para essa aula? Você sabe, você tem noção de quantas pessoas em nosso país são negras? Quantas pessoas são negras no nosso Brasil? Bom, professor, é difícil saber, né? Mas é importante a gente saber porque a gente consegue pensar mais a fundo, né? de uma forma mais completa como o racismo, ele tem funcionado em nosso país, certo? Então, eu já deixo também uma outra pergunta para você refletir, né? E geralmente, desculpa, geralmente em cada aula eu trago uma pergunta para ficar a reflexão, certo? Então, a pergunta da aula de hoje é você já teve a curiosidade de observar a quantidade de pessoas negras que circulam pelo seu bairro? já esteve atento a isso? se não esteve atento a isso crie essa curiosidade e comece a perceber a partir de hoje, tá bom? bom e para nos ajudar a entender essa quantidade de pessoas negras no nosso Brasil eu tenho que trazer para vocês o IBGE o que é o IBGE? é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística você pode acessar o site do IBGE tá bom? e você vai se deparar lá com um monte de coisas a serem consultadas mas o que o IBGE faz, professor? o IBGE é o órgão responsável por trazer essas informações sobre o nosso país quantidade de pessoas quantas são do sexo masculino quantas são do sexo feminino quantas são negras quantas são brancas informações sobre os estados informações sobre os municípios que são as cidades enfim, o IBGE é quem coleta e divulga todas essas informações todos esses dados para nós tá bom? então lá no IBGE tá a gente tem uma informação que aproximadamente 56,10% das pessoas do nosso país são negras tá se declaram negras 56,10 pessoas 10% das pessoas do nosso país se declaram negra beleza, professor 56,10% são pessoas negras mas quanto significa esse 56,10% da quantidade de pessoas que a gente tem em nosso país do total de pessoas essa porcentagem aí esse percentual dá quanto quanto é isso em quantidade de pessoas e pessoas que são negras essa é a investigação que a gente vai começar a partir de agora mas antes de a gente entrar né de a gente conseguir determinar a quantidade de pessoas negras do nosso país partindo daquela porcentagem eu preciso falar pra você sobre porcentagem e aí vem a matemática agora né bom o caminho correto pra gente entender o cálculo da porcentagem é entender primeiro o que significa porcentagem e aí a gente já começa pelo nome ó por centagem 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 tem a ver com cem por cem então porcentagem nada mais é do que uma operação matemática feita por cem isso é porcentagem peraí professor é só isso porcentagem significa isso alguma conta feita por cem é porcentagem é apenas isso tá bom mas 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 vamos entender melhor né que conta é essa professor por cem que conta é essa é a divisão porcentagem significa dividir por cem ah professor o senhor tá de brincadeira quer dizer que todo toda essa coisa de porcentagem é dividir por cem pois é então perdão o que que significa 10% quando a gente vê isso aqui estampado na frente de uma loja 10% de desconto o que que significa 10% 10% significa 10 dividido por cem olha só 10% 10 dividido por cem 50% o que que significa isso 50% 50 dividido por cem cem por cento cem por cento representa o total cem por cento cem dividido por cem pronto então a gente sabe o que é porcentagem e a gente sabe o que significa porcentagem só falta agora a gente entender como calcular a porcentagem de um número como assim professor 20% de cem quanto é 20% de cem é esse cálculo que a gente vai aprender né quando a gente passa na frente de uma loja e tem lá 10% de desconto sobre o preço de qualquer produto significa que em cada produto que for comprado ali vai ser retirado 10% daquele valor então é esse cálculo de porcentagem que a gente vai entender agora bom então vamos entender esse cálculo aí é fácil é fácil e nós vamos usar a calculadora fique à vontade pode ser uma máquina de calculadora mesmo pode ser a calculadora do celular enfim tá então por exemplo como é que é feito para calcular 10% de 132 e aí a gente vai usando as coisas que a gente já entendeu primeiro o que é que significa 10% 10% significa 10 dividido por 100 então na calculadora você pode pegar e fazer assim 10 dividido por 100 faz isso aí agora e você vai ver que vai dar 0,1 tá professor já entendi 10% eu já sei que é 10 dividido por 100 fiz na calculadora e deu 0,1 e esse 0,1 faz o que agora agora é só você pegar e multiplicar pelo 132 porque você quer 10% de 132 10% é 0,1 você fez 10 dividido por 100 0,1 aí agora você pega 0,1 na calculadora mesmo e faz vezes 132 multiplica 0,1 multiplicado por 132 e você vai encontrar 13,2 beleza professor então se eu tá querendo dizer o seguinte que 10% de 132 reais é 13,20 exatamente isso que eu tô lhe dizendo tá é exatamente isso então esse é o cálculo da porcentagem que a gente pode fazer com qualquer porcentagem com qualquer número se a gente seguir esses passos o cálculo vai dar certinho tá bom mas só eu fazer não vai ser interessante agora é sua vez tá bom é simples a gente acabou de ver é tranquilo use uma calculadora e calcule aí 50% de 88 50% de 88 vamos pensar 50% 50% 50 dividido por 100 dá um resultado esse resultado eu vou multiplicar por 88 e aí você acha quanto vale 50% de 88 vou te dar um tempinho pra que você possa fazer essa continha usando a calculadora tá bom fica à vontade só que depois que você fizer essa conta eu quero que você olhe pro resultado e tente perceber alguma coisa ó depois de calcular e encontrar o resultado o que você percebeu tá bom e aí será que deu tempo fazer vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá mudando pronto então vamos vamos conferir né vamos ver se você acertou eu não tenho dúvida de que você acertou não tenho dúvida tá bom então usando a calculadora o que é que a gente faz 50% significa 50 dividido por 100 aí a gente vai na calculadora digita lá 50 dividido por 100 e aí dá o igual vai aparecer 0,5 esse 0,5 0,5 vezes 8 8 0,5 multiplicado por 88 e o resultado que vai aparecer aqui é 44 esse é o resultado e o que é que eu consigo perceber desse resultado eu consigo perceber o seguinte ó 44 é metade de 88 44 é metade de 88 se você pegar 88 dividir em duas partes iguais cada parte é 44 ah professor peguei a visão o senhor está dizendo que 50% é a mesma coisa que calcular metade perfeito sempre que você quiser saber 50% de alguma coisa é só calcular metade dessa coisa tá bom bacana show de bola vamos lá e aí agora vamos voltar para a nossa temática né da quantidade de pessoas negras no Brasil tá a gente viu que o IBGE disse que aproximadamente 56,10% das pessoas se declaram negra tá professor mas pra eu calcular essa porcentagem eu tenho que saber quantas pessoas tem no Brasil beleza tá aqui ó segundo dados e critérios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE 50,6 56 desculpa 56,10% da população brasileira é negra sabendo que há no total 209,2 milhões de habitantes no país qual a quantidade de pessoas são consideradas negras isso você vai fazer no seu caderno uma folha de papel você vai usar calculadora e você vai fazer sozinho ou sozinha tá bom como assim professor professor então a ideia aqui é o seguinte eu já sei que 56,10% é o mesmo que fazer 56,10 dividido por 100 certo professor certo ah professor vai aparecer um resultado e esse resultado eu vou fazer o que eu vou multiplicar por 209,2 é isso professor é isso ah professor então esse último resultado é a quantidade de milhões de pessoas em nosso país que são consideradas negras é isso professor é isso é isso aí tá bom então você pode fazer isso sozinho ou sozinha tá bom e ter noção de quantas pessoas no nosso país são consideradas negras e isso nos ajuda a refletir aquela situação da aula anterior sobre o mercado de trabalho e tantas outras questões ligadas a o racismo contra pessoas de pele negra em nosso país belezinha mas eu tenho aqui você precisa saber disso cara quando eu encontrei isso eu falei não posso ficar com isso só pra mim eu preciso compartilhar tá bom então se liga nessa aqui clicando nesse livrinho aqui a gente vai parar nesse site esse site ó 5 de abril de 2021 no começo de abril de 2021 a USP que é a Universidade de São Paulo lançou um projeto né com alguns pesquisadores na verdade lançou um projeto não um projeto veio de antes isso aqui foi o resultado do projeto e esse projeto com esses pesquisadores com essa equipe trouxe como resultado duas versões em histórias em quadrinhos tá onde nessas histórias em quadrinhos os personagens principais os protagonistas são pessoas negras tá bom eu não podia ficar com isso só pra mim então você pode abrir esse site o link vai estar na descrição da aula você pode ler pra entender toda a situação então duas histórias em quadrinhos aqui no final ó que bacana isso é o mais legal de tudo a gente pode baixar essas histórias em quadrinhos gratuitamente e a gente pode ter essas histórias em quadrinhos em nosso celular por exemplo e ler tem a gente tem a entrevistas além do tempo que é uma história em quadrinho e meninas e mulheres na ciência tá eu recomendo as duas que você baixe as duas e leia as duas mas a mais bacana que eu já que eu preciso recomendar porque tem a ver com matemática é o entrevistas além do tempo olha só o entrevistas além do tempo traz um grupo de jovens e esse grupo de jovens dentro de toda a história que é contada vai falar de três mulheres negras que fizeram parte da equipe da NASA nos Estados Unidos no primeiro lançamento no primeiro lançamento de foguete para o espaço tá bom essa história é bacana então você pode baixar certo vamos deixar também esse link aí na descrição para que você possa baixar essas histórias em quadrinhos e ler né olha só que bacana tá bom bom essa foi a nossa aula de número seis né eu espero que você tenha gostado para mim foi muito bacana e é isso aí tá bom até a nossa próxima aula de novo olha eu lembrando para você matemática nunca foi problema matemática sempre 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 foi solução tá bom até mais valeu tchau 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 Obrigado.